Olá pessoal, eu vou fazer este vídeo para, no fundo, contar a minha experiência com o Esquema 23, o curso de alinhamento que engloba a parte física, emocional, mental e espiritual. Ou seja, eu fiz este curso quando estava mesmo no início do meu autoconhecimento, que foi no ano passado, por volta de setembro, se não me engano, e realmente este curso mudou a minha vida, para melhor, obviamente. Eu era uma pessoa que estava numa fase um pouco complicada da minha vida, a nível emocional, mesmo tinha alguns aspectos na saúde que já se começavam a notar, por exemplo, o facto de dormir muito mal, de estar constantemente com uma dor no peito, de ser muito estressada, constantemente a pôr pressão sobre mim mesma, tinha muitos pensamentos a toda hora, queria controlar tudo e mais alguma coisa. Ou seja, tinha mesmo aquela noção de eu tenho de controlar para as coisas correrem como eu quero que corram, ou seja, tinha também muita expectativa quanto a tudo. E depois o facto de ter dores de cabeça constantes também, tinha mesmo muitas dores de cabeça, tinha por vezes de tomar comprimidos também para as dores de cabeça, ou mesmo para dormir, Então, a minha situação no que toca à saúde não estava muito boa, nesse aspecto. E até cheguei a ter algumas crises de choro, e foi uma época um pouco complicada. E então, eu já seguia a Kellen no Facebook há algum tempo, e quando comecei então a ter as sessões de coaching com ela, basicamente, logo, não sei se foi na primeira ou na segunda sessão, ela falou-me do esquema 23, e então eu comecei a fazer, acho que a minha 23, e é incrível aquilo que eu consegui perceber, porque eu sempre fui uma menina muito curiosa, então, para mim, tudo tem de fazer sentido. Não basta dizer-me, olha, faz esta técnica, e eu vou e faço, sem perceber o porquê, e qual é a razão por trás, qual é a teoria por trás, se faz sentido ou não. E então, eu achei incrível, porque no esquema 23, além dos vídeos, que são muito bem explicados, temos depois também a parte teórica, onde explica tudo o que foi dito no vídeo, ou demonstrado no vídeo. Então, eu achei isso muito interessante. E depois, tudo aquilo que ia pôndo em prática, as mudanças de hábitos, a meditação, aprendi a meditar de uma forma correta, porque eu não sabia fazer, e da forma como a Karen me explicou, eu comecei a fazer, e na primeira vez eu senti algo que nunca tinha sentido, ao meditar, porque eu já tinha tentado outras vezes, mas nunca tinha funcionado realmente, ou eu sentia que não funcionava, e eu lembro-me que da primeira vez que eu experimento em meditar, como a Karen me explicou no vídeo, eu senti um momento de iluminação, incrível, só luz, como se tudo fosse luz, como se eu fosse essa luz, e foi uma experiência incrível. Depois também a parte, a técnica da reprogramação, dos sentimentos, de nos despedirmos, daqueles sentimentos que já não nos pertencem, e criar novos, que devemos fazer durante os 23 dias, é realmente, eu acho que é a melhor técnica que eu aprendi até hoje, e que ainda hoje uso no meu dia a dia, após um ano, sempre que eu sinto que há algum sentimento, que me está a incomodar, que não é positivo, então uso essa técnica, e é realmente maravilhosa, ou seja, muita coisa que eu tinha vindo a acumular, de sentimentos negativos, pensamentos negativos, eu fui deixando essa bagagem ir aos poucos, libertando-me, e fui percebendo, o que é que, era o meu propósito de vida, realmente fui durante esse processo, do Scama 23, que eu descobri qual era o meu propósito de vida, então, basicamente, mudei o meu trabalho, despedi-me da minha empresa, passado algum tempo, estou neste momento, na área do coaching, estou a estudar, e, e dei realmente uma volta de 360 graus na minha vida, eu sempre fui uma pessoa que, não lidava bem com mudança, e posso-vos dizer, que, neste último ano, eu fiz tantas mudanças na minha vida, que, foram possíveis, por tudo aquilo que, eu fui aprendendo, no Scama 23, porque, porque realmente, fez uma transformação, no meu subconsciente, e automaticamente, depois, também no meu consciente, que me fez olhar para a vida, de uma forma totalmente diferente, como se, finalmente, a vida fizesse sentido, como se, eu olhasse, ok, eu estou aqui por um motivo, eu vim aqui à Terra por um motivo, e, finalmente, encontrei esse sentido, do que é a vida, e é incrível, eu, eu digo, já mesmo uma transformação, gigantesca, eu posso falar por mim, obviamente, mas também já ouvi, testemunhos, de outras meninas, que também o fizeram, e, só posso mesmo recomendar, então pronto, acho que não há muito mais a dizer, eu sinto que hoje em dia, sou uma pessoa muito mais positiva, uma pessoa que, se desapegou de muitas crenças, muitas, muitos programas negativos, olho para a vida com um sentido, com um propósito, já sorrio verdadeiramente, e sou muito mais positiva, eu acho que, acho que é isso, eu olho para a vida, e penso, eu quero é simplesmente ser feliz, e eu sinto-me feliz, então, para todas aquelas pessoas, que estão a pensar, devo, não devo, pá, eu só recomendo, a sério, tenho a certeza absoluta, absoluta, que não se vão arrepender, se fizerem tudo certinho, não se vão mesmo arrepender, pronto, é um beijinho, desejo-vos um bom fim de semana, eu estou a gravar isto num sábado, no meu carro, neste momento, estou em Portugal, isso também foi uma mudança na minha vida, só para verem, porque antes, eu pensava muito nisto, mas nunca tinha tido coragem, de dar este passo, e, neste momento, estou aqui em Portugal, e pronto, então, um beijinho grande, e fiquem bem, tchau, tchau, tchau,